Salve, salve, menina Paulista! Estamos aqui hoje, nesse belo dia de luta, esse 3 de julho, uma amostra de que o governo Bolsonaro vai continuar dando motivos para a classe trabalhadora vir às ruas. Nós sabemos esses motivos. Esses motivos são a crise sanitária, são a crise econômica, são a crise política. Esses motivos são as marcas do sistema capitalista em cima dos trabalhadores. O governo Bolsonaro vai continuar a nos arranjar motivos e nós vamos continuar a lutar pela sua derrubada imediata. Não será possível continuar vivendo como trabalhador do Brasil sem que haja o impeachment do governo Bolsonaro. Mas temos também que ter muita clareza. Derrubar Bolsonaro não basta. É preciso derrubar o governo inteiro. É preciso derrubar Bolsonaro. É preciso derrubar Mourão. É preciso derrubar Paulo Guedes. É preciso derrubar o projeto da classe dominante para o nosso país. Se não, nós vamos simplesmente personalizar. Vamos simplesmente dar um nome, um CPF e quando ele sair, tudo vai continuar igual. É preciso que nós sabemos quem são os culpados por essa situação. Porque não é só Bolsonaro, mas é quem fez foro para o projeto neoliberal, para o projeto da burguesia para o nosso país nos últimos 50 anos. É preciso ter clareza de quem deve vir para a rua junto conosco. É preciso ter clareza de que a classe trabalhadora vai ter que ter um protagonismo. Por isso, é a classe trabalhadora que vai ter que lutar. E por isso, para a gente conseguir o impeachment do Bolsonaro, a saída do governo e a construção de uma alternativa dos trabalhadores para o nosso país, é necessário que nós comecemos a construir uma forte greve geral política no nosso país. Não é possível lutar contra a burguesia no nosso país sem que a gente faça das lutas o nosso principal lugar de estar. Sem que a gente consiga, com toda a força, paralisar a produção do país e mostrar para a classe dominante quem é que pode ter o poder na sociedade brasileira. Por isso, é fora Bolsonaro, fora Mourão, impeachment já! Vacina no braço e comida no prato. Um forte abraço dos comunistas a todos os trabalhadores brasileiros. Venceremos!